Estou chegando com mais uma receita maravilhosa que você vai amar e querer fazer todos os dias. Meu nome é Adelson Bacelar. Vou usar um pacote de gelatina de abacaxi, uma caixinha de gelatina de cereja e uma caixinha de gelatina de açaí com banana, que eu ia falar envelope também. Porém, não muda, né? Só muda ali as marcas. A recomendação, a indicação do fabricante é para dissolver em 250 ml a gelatina. 250 ml de água a gelatina, tá? Porém, para fazer esse bolo, eu vou usar 150 ml de água. 100 ml de água quente apenas para dissolver a gelatina e depois eu acrescento mais 50 ml de água. Porque eu preciso dessa gelatina em uma consistência mais forte. Então, se eu dissolver muito, não vai dar o resultado que eu preciso. O fabricante até fala para colocar 250 ml de água quente e depois mais 250 ml de água fria, gelada, temperatura ambiente e levar para a geladeira. No meu caso, para fazer esse bolo de gelatina com frutas, eu vou usar apenas 150 ml de água para cada pacote, tá? Então, ali eu já misturei a gelatina de abacaxi em 100 ml de água. Estou adicionando agora a gelatina de cereja em 100 ml de água também. Vocês veem que está saindo fumaça porque ela está bem quente para dissolver a gelatina. Para não ficar usando mais de um vasilhame, no caso do garfo, eu estou dissolvendo da cor mais clara para a mais escura que não vai interferir uma na outra. Não sei por que a pessoa não abre o envelope todo, né? Só para dar trabalho aí. Que coisa, né? Mas assim mesmo. Vamos lá que a gente aprende uma hora, né? Então, tá aí. Essa de banana com açaí é interessante porque ela é mais encorpada, sabe? Ela tem algo a mais, assim. Eu acho, pelo menos, né? Pelo menos na hora de dissolver aí, eu acho ela um pouco mais consistente, tá? Esse é um bolo maravilhoso para quem é fit, para quem não come frutas. Gente, para as crianças que não comem frutas, isso é maravilhoso. Na minha forma, eu já untei ela com manteiga, tá? Pode ser com margarina, com óleo. Eu usei manteiga nela dessa vez, tá? Pode ser com aquele óleo de girassol que eu sempre unto as minhas formas porque ele não pega sabor. Então, no fundo dessa forma, eu estou colocando... Coloquei ali quatro morangos. Agora, eu vou colocar bastante uva, tá? Eu quero com bastante uva. Esse bolo vai ficar maravilhoso. E mais essa combinação das gelatinas. Foi de propósito ali porque eu gosto desses sabores junto com a uva e o morango. Então, cada um faz, né? Também pode fazer aí de acordo com o seu gosto. Se não gosta de uma coisa, gosta de outra. Mas é uma maneira muito bacana de aprender a comer frutas, principalmente as crianças, tá? Então, é super didático esse bolo de frutas com gelatina. Gelatina, a maioria das crianças gostam. E também é bem lúdico porque é bem colorido, né? E mais as frutas. Então, assim, criança ama essas novidades. Gente, faz. E você, adulto, também vai aprender a comer fruta. Então, eu estou colocando aí a gelatina de abacaxi primeiro até pegar uma consistência, tá? Assim que pegar uma consistência bacana que eu vejo que não vai misturar com a outra gelatina aí eu já coloco a outra gelatina que vai ser na sequência a gelatina de cereja. Olha aí, ela já deu aquela encorpada já não tem problema mais. Então, não vai misturar. Lembrando que essa gelatina ela já está numa temperatura ambiente. Depois que eu coloquei água quente que eu dissolvi eu coloquei 50 ml e deixei baixar bastante a temperatura. Porque se eu colocar água quente ali ela vai derreter a gelatina de baixo. Olha ali, tá vendo? Já não prega mais na minha mão. Ali, não prega. Então, na hora que eu adquiri essa consistência eu já posso colocar a outra. Ali eu estou vindo agora com a de açaí com a banana até passeio do cone, tá? Porque eu tenho uma experiência já com as formas então coloquei até acima do cone depois pra mim é tranquilo pra desenformar. Olha aí, depois que já incorporou que já está bem resistente depois de 3 horas na geladeira que esse processo todo aí vai demorar umas 5 horas, né? Então eu vou ali mexendo nas beiradinhas dela descolando que nisso já vai entrando um ar. Vou dando uma apertadinha ali por cima que aí aquele ar também já vai entrando tá? Então aí eu vou fazendo é tipo o desenformado pudim olha lá. Então olha essa eu gosto muito eu tenho uma emoção tão grande no desenforme. Gente, olha que lindo. numa mesa de almoço numa mesa de lanche numa mesa de jantar fica lindo pra adulto fica lindo pra criança olha aí que maravilha, tá? Aí eu já estou pegando assim porque ela está bem firme vocês podem observar. Então assim é super saboroso, tá? Esses sabores assim ficaram incríveis pode ser do sabor que você quiser. E se você já está gostando desse vídeo já aproveita se você não é inscrito já inscreve no canal ativa as notificações pra você receber todas as notificações porque só estou trazendo receitas tops para o canal. Olha aí agora eu já vou tirar a minha fatia que eu não sou bobo como sempre eu falo aqui olha lá estou descolando só um pouquinho da fatia pra não ficar despedaçando tudo pra sair bonitinho, né? Lá dentro do cone porque ele ficou todo ligado fechadinho igual vocês viram olha aí que lindo, gente assim eu amo 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 esse bolo de frutas com gelatina é uma sobremesa muito prazerosa mesmo e o que eu estou falando é um bolo super didático tanto pra adulto quanto pra criança pra pessoas já na maturidade é um bolo muito bacana pra todo mundo gelatina todo mundo sabe que já é bom e com as frutas então e essa mistura de sabores tá ah, Deus eu não gosto do sabor X não gosto do sabor Y faz com o sabor Z ah, não gosto de nenhum sabor então faz com aquela em color né e coloca um porque por exemplo aí eu não adicionei nenhum açúcar né é o próprio açúcar da gelatina tá então se fizer com aquela em color coloca um pouquinho de adoçante ou de açúcar né se você não toma adoçante não toma açúcar coloca né o seu o seu adoçante que você mais gosta aí ou sem adoçante mesmo gente o sabor tá incrível tá maravilhoso eu como um bolo desse sozinho tá e já vou te agradecendo por ter estado até aqui comigo por ter assistido esse vídeo aproveita bastante e faça muito tudo Tchau 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 Tchau